Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Castle Story, um jogo que está sendo aí, está entrando na candidatura pra virar um episódio, uma gameplay diária. E bom, vamos fazer mais um Arqueira aqui pra começar, né, porque tem bastante coisa pra fazer, pra defender. E galera, vocês deram muitas dicas, muito obrigado aí pela atenção, pelo apoio. Então, vamos, né, mãos à obra. Primeira coisa, fazer uma segunda camada para as muralhas, não a muralha. As muralhas, então acho que eu vou começar já a trabalhar nisso. Peraí, estou tendo ataque, fica de olho nessa zoeira aí, né, porque a gente não sabe como que eles vão agir ou reagir, sei lá. Eu gostaria de fazer meio intercalado, né, um pouco diferente, aí, está bom assim, é bem diferente. Oh, o caralho está igualzinho, não, não, está diferente sim. Está bom, aqui, aí vai ter que dar, não. Aí, 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 o que está acontecendo? Pera, pera, está de boa? Se estiver de boa, está de boa. Não sei, mas deixa ele aí. Está ali, está. Trocando o tiro aqui, né, errou a pedrada. Agora, olha, o carinha caiu. Agora, acho que é a hora do Knight fazer alguma coisa. Vamos que vamos. Pum, pum. Aí, peteleca aí o bicho. Sapeca ele. Aí, meteu bala aí no mortinho da sirva. Vamos ter que consertar também essa área. Então, eu vou dar uma função aqui de reparador. Aliás, vou botar uma função grande de reparador. Acho que não tem problema, não, né? Consertar tudo uma vez? Vamos lá. Repar. Repar, né? Repar, sei lá. Começa aqui, né? Estica. Ah, não chega tudo. Tá, então, sei lá, deleta. Dá um repair aqui. Colocar no meio. Estica aqui. Esse é o reparador dessa área. Sobe ali, tá? Muito bom. E pega um Zezinho aqui. Tá, você já colocou ali. Uh, tem um Zezinho ali. Tacando, né? Vem aqui. Nossa, tem dois. Rapaz. Perigo. Perigo. Vai lá, mata ele. Antes que ele quebre a muralha. Ah, é. Antes que ele quebre a muralha, não. Já está quebrando a muralha. Muito perigoso. Vai lá. Ah, caramba. Levou uma pedrada agora. Vai cair no buraco, velho. Dá pra sair desse buraco? Deixa eu ver. Ih, vai sofrer ataque. Dá pra escalar, sim. Tá. Construtores. Por favor. Venham aí. Peraí, peraí, peraí. Cancela isso aqui. Quero mexer nesse cara. Vem aqui pra frente. Tá. Como é que está aqui? De boa, né? Tá, 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 tá. Construtores. Função de vocês, hein? Repara essa muralha. Foi bem zoadinha aqui. E... Vamos ter que ter uma tarefa nova, né? De reparador. Aqui. Peraí. Ah, não. Tem que criar uma nova, né? De reparador. Tá aqui. Vem aí. Espaia. E tá. Reparador de lá. Já não tem o que fazer. Então, vem pra cá. Construtores. Continuem aí, né? Levantando nossa muretinha. Tá. Pode ser assim. Hum, peraí. Assim não tá muito certo, não. Bom, tá, tá, né? Mas... Vai ter que ficar um meio coisinha aqui. Beleza. A gente faz mais um aqui. Tá... Hum, caramba. Quebra aí. Tipo assim, né? Só pra ser... Todo intercalado. Porque assim ele fica muito mais... Mais bem estruturado, né? Se você faz tudo empilhadinho igualzinho... Você quebra embaixo, tudo em cima... Tudo que tá em cima cai. Quando tá intercalado assim... Ele fica bem mais estruturado. Tá? Tem bastante coisa ali pra eles fazerem. E vamos fazer aqui desse lado também, né? Hum... Pô, desse igualzinho. Bom... Tecnicamente, acho que não tem problema... Se é o negócio de trás. Tá? Vamos lá. Hum... Beleza. Tá. Hum, vem até aqui. Vai lá. Desse jeito mesmo. Boa, boa, boa. Ali eu podia botar até uns bagulho de lado. Até dá pra fazer um negócio daqui. Tipo, ó. Quebra ali. Depois ele bota um bagulho de lado. Aí ele fecha ali em cima e tal. Acho que vai dar certo. Half Break. Fecha aí. Pluga os buracos. Sim, ainda estou com gripe, galera. Hum... Gripe feia. Hum... Pensando bem, pensando... Ai, caramba. Acho que é tarde demais pra cancelar. Ah... Trocando tiro ali, né? De maneira saudável. Tá, e aí? Ele consegue? E pode ver se dá certo, mas... Talvez não. É, não dá. Tá, faz normal mesmo? Refaz normal? Pode até... Pode até deixar assim, vai. A gente se vira. É... Cavaleiro... 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 Os caras estão furando ali. Tudo furão. Tá, atira ali, ó. No que está distante. Lá você pode atirar. Tá? Beleza. Esse bicho está... Parrudo nele, né? Ah... Cavaleiro. Cadê o cavaleiro? Cadê o fucking cavaleiro? Tá aqui, ó. Ah, ele está bugado. Querendo pegar o bichinho ali embaixo, né? Hum... Esse bicho... Nossa! Mano, é bem mais forte esse bicho. Corre! Corre, negada! Ah... Outro arqueiro, né? Vem aqui. Ah... Putz, eles estão querendo na coisa ali. Mas vai matando, vai matando. Ele é bem lerdo. Essa é a vantagem. Pronto, matou. É... Aqui está zoando. Reparador. Tenta reparar. Aqui, ó. Está caindo. Ai, caramba. Está entrando os bichos. Vai, atira ali, cara. Pode correr, pode correr. Boa. Boa, boa, boa. Resistimos o ataque. Muito feroz, por sinal. Inclusive, tem um Zezinho ali. Não, ele está cavando por baixo. Como assim? Ah, ele não pode sair dali, né? É tipo um buraco. Ele se fiou. Bom, o que você está ali? Deixa eu ver como é que está aqui. Eu acho que o reparador vai fazer essas tarefas, né? Não é por nada, não. E cadê os? Uh, tem inimigos vindo ali. Chega aí, então. Construtores. Todos eles parados. Por que eles estão parados? Será que é medo? Não, não. Olha lá, está aí. Não, voltou a construir, tá. Olha o bichinho aí zoando. Tá, aqui não tem nada. Beleza. Beleza. Fica aí atirando, né? Aparentemente tem alguma coisa que você está vendo, mas eu não estou vendo. Bom. Errou. Entre as dicas, né? Que eu recebi. Não sai explorando que nem um mucurongo. Outra dica. Não... Opa. Não... Não deixa muito fácil, assim, dos caras chegarem perto. Faz umas armadilhas aqui de ursos e tal na frente da muralha. Entre outras, né? Fala nisso. Você pode tentar vir aqui e atirar ele... Nele pelas costas. Uma possibilidade. Vamos ver se dá certo. Ah, o que você está fazendo aqui, caceta? Construtores. Cara, vocês estão cheios de telefone aí, cara. Como assim? Vocês não sabem o que fazer. Entrei, ó. Reentra em construção. Não dá. Está querendo chegar no... Ah, acabou a... A pedra. Foi isso. Entendi. Pega um construtor, então. Bota na mineração. Conseguiu destruir? Talvez. Reparador. Reparador acho que já reparou tudo, né? Que tinha que reparar. Não. Ainda está reparando aí. Tá. Acho que ele está botando as pedras de volta ali, né? É você? É você mesmo. Tá. Não pode achar o que ele precisa, né? Então, se esconda lá dentro. Arqueiro, suba aí de novo. Ah, ele pode subir direto. Que bom. Então, cavaleiro, impeça que eles fiquem batendo na porta aí, que nem mucorongo. Boa. Nossa, seis ali. Mano. É muito bicho. Arqueiro, vem aí. Cavaleiro. Ah, cavaleiro. Não, você não é um cavaleiro. Cavaleiro. Ajuda ali. Tem aí os negócios e tal. Beleza. Então, construí então. Reparando. Estão fazendo tudo que é possível. E o que não é possível também, né? Eles estão indo na maior velocidade possível, né? Na real, é isso aí. Quase corromperam aqui o nosso negócio. As alminhas estão vindo. De boa. Vamos ficar aqui dentro. Eles estão terminando de fazer isso aí. Outra coisa que a gente pode fazer é usar madeira, né? Pra fazer o que vai precisar ser feito depois, de qualquer jeito. Então, vamos lá. Chãozinho. Não, não. Não precisa ser assim. Acho que pode ser aqui, ó. Três. Quatro. Acho que é quatro. Não, altura. Acho que... Será que funciona? Sim. Pera aí. Aí vem pra cá. Acho que dá. Quatro aqui. Aí, tá. Quatro. Um, dois, três. Pera aí. Acho que é mais um, né? Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Quatro. Tá. Tem uns bichinhos chegando. Desse lado, né? Então, já se prepara ali. Você te prepara aqui. Cara, os bichos não deixam a gente em paz. Vai lá, cavaleiro. Você é fodão. Mostra que você é fodão de verdade. Né? Não é só fachado. Aí, boa. É, sim. Estou com uma gripe do cão ainda. Tá? As alminhas voando. Tá? Olha o bichão lá. Olha o bicho feroz. Mete bala. Vai meter o bala aí. Tá. Fica correndo. Que aí nossos amigos, né? Transformam ele num... Num buraco de voodoo. Tá? Fizemos ali, né? Tá? Bá, bá, bá. E continua a nossa construção. Agora nós precisamos de... Cadê? Beams. Vamos daqui até ali. Lógico que não vai caber, né? A gente vai ter que colocar alguma coisa no meio. Mas só pra deixar a estrutura. Aí vocês também se conectem. Tá. Aparentemente dois aqui. É até aí que ele chega, né? Um, dois. Aí depois, tá. Um, dois, um. Uhum. Foi até ali. Aqui também, né? Tá. Opa. Vai. Beleza. Então, um, dois. Um, dois, um. Oh, caramba. Cortei à toa. Mano. Os comandos, tá, né? Não tá colaborando. Mas tudo bem. Então, vamos fazer daí. Na medida possível. Cortei à toa. Ah. Hum. Aqui? Por que que aqui não vai? Ali vai. Ficou. Desigual. Não. Na mesma linha, né? Tudo ali. É. Vai, né? Que se dane. Que se dane. Se tá falando que não dá, então não dá. A gente faz aqui. Sem problema. Vai colocando. Aham. Aqui tem que fazer, né? Os bins que faltaram. Bin, bin, bin. Mister bin. Beleza. Mais ou menos isso. Cadê, cadê? Plank. Agora a gente junta aqui, ó. Um monte. Opa. Um monte, um monte, um monte de Planks. Aliás, eu acho que não era pra fazer assim, né? Era pra fazer em outro sentido. Deixa eu consertar isso aqui. Não sei se tem diferença, mas... Em todo caso, tamo aí. Tamo aí. Cadê? Bin, bin, bin. Refazer. Peraí, peraí, peraí. Tá tendo um possível ataque ali. Vem pra cá. Olha, quanta preda ali. Reparadores, não tem nenhum. What? Não tem nenhum. Por que que não tem nenhum, cara? Tem um carinha aqui da Corey que não tá fazendo nada. Entra aí pra construção... Pro reparo, né? Reparo. Vai fazer o que a gente perdeu ali. Splashada voando ali, tá? Voando não, né? Para voar ali. E vamos lá. Bins. Ô, caceta. Essas travadinhas do jogo. Zoa o negócio, né? Tá. Tão vindo aí com tudo mesmo. Cavaleiro. Vai lá ajudar. É, correndo mesmo. Sem dó. Ah, já matou? Tudo bem, então, né? Se já matou, já matou. Aham. Cara, que vesgúncio. Olha essa pedrada doida aí. Tá cercado, hein? Tá, 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 tá. Vaza, vaza, vaza. Vai lá se recuperar. Tá, aqui tem um... Umas almas, né? Ali também tá metendo bala. Aqui tá quase, né? Consertando. Consertou tudo, já? Acho que já. Tá, então pode virar construtor. Inclusive, tem um cara aqui parado, né? Então, vira construtor também. Beleza. Inclusive, será que eu tenho que... Acho que eu tenho que fazer... É, as tábuas não servem, né? Pra fazer o negócio. Tem que cortar um pouco. Seguinte. Construtor extra. Corta aí. Nothing to do. Como assim, cara? Vai lá cortar a madeira. Metendo bala aí. Tá bom. Aham. Ih, esses bichos tão fortinhos, hein? Tá, matou. Por favor, acerta. Tá, vai. Vamos fazer mais um arqueiro. Pá. Vai. Ah, matou já. Certo. Certo. E aí, o cortador de... De... Troncos. Tá indo, né? Certo. Ah lá, tá pegando, tá? Então, vamos voltar pra nossa... Opa. Nossa construção do chãozinho pra... Os caras ficarem em cima. Planks. Bem assim. Bem assim. Uhum. Ô, caceta. Beleza So far, so good, né? Bom, olha ali, ali tá faltando bean, hein? Caceta Tá, aí ó, pegou, beleza Plank Caceta, mano, ele dá essas travadinhas no jogo E aí, de repente, ele resolve voltar a funcionar na hora, assim Fala, ó, era aqui que você queria construir? Fala, não, não era Aí fala, ei, foda-se E vai lá de qualquer jeito Tá Queria, né, levar pelo menos até aqui Nossa, isso aqui vai ser chato de clicar, hein? Será, vi Beleza Tá indo, tá indo, tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Bom Né, já dá pra eles ficarem aqui em cima Mais milha de bão Aí, ó, olha que maravilha Já tá, tá conseguindo, cara Tá conseguindo fazer Os negocinho, né, os trabalhinhos deles e tal Vai ser sucesso, sim Fica vendo Trazendo aí, tá Tá, tá, tá Pois Eu nem sei se eu faço ali Posso até fazer Acho que eu faria um negócio menor Não faria tão grande assim, não Faria de um ou dois Não, um ou dois Dá Porque eu quero Acho que vai dar sim Deixa eu ver aqui Ahn Você vai fazer Log Três Três Aí tá Dois Um, dois, três Três ali Um, dois Um, dois, três Ah, ah, só vai até ali Tá Faz As conexões E, né Chapa De planks Pode ser assim mesmo Ahn Será que eu faço assim? Ficaria até mágica, né Porque tá Mais ou menos nessa direção já Ahn Só que, é Mas não Não encaixa assim, ó Tem que fazer de lado Não tem jeito Ô, caceta O que que você cancelou aqui? Ó, cancelou o bim Porra Tá, parei Ai, caramba Que gritado ele é essa? Tá, tem Tem inimigo ali Ajuda aí Entruda Aí, ó Tá vindo, né Tá vindo Botar os Coisas, né Os Tronco e tal Sucesso Ainda tá metendo bala aí A gente precisa de um espaço Porque se ele levar uma pedrada Ele, ó Cai Por isso que eu tô querendo fazer isso Ainda bem que você mostrou aqui, né Na prática Qual é o problema De não ter isso Então vai lá Matar o bichão Aqui a gente tem que botar Alguma pedra Alguma coisa ali em cima Alguma hora Realmente Dois ali trabalhando Tá Bom, não tem muito o que fazer Além de Cadê? Reparo Reparo ali, né Tá Construtor Tem um livre Não tem Mina Tem um cortador de madeira, né Que a gente pode até botar ali Deixa ele guardar aí os logs Ele matou Cavaleiro pode voltar Deixa essa galera aí consertando O que foi perdido Aí Pá, pá, pá Certo Deixa eu só terminar isso aqui Pra gente não ficar, né Deixar o negócio Meia boca Sem fazer Tem um ali Pou Pou ali também E Plank Plank aqui Nessa direção Tá Não precisa Eu até posso colocar mais um ali Mas eu não vou Bom E aí Quem que tá Levando pau aqui Hum Você, né Cavaleiro Ah, nem precisou Tá de boa E a galerinha aqui Das tábuas Fazendo As construções Na medida do possível Será que eles fazem Daqui de baixo Não sei Bom Tá alcançando aqui No 3 eles conseguem No 4 É um pouco mais difícil Hum Tem que ver aí Como é que eles vão fazer E tal Deixa eu ver Reparo Reparo ainda tá É você mesmo Tá levando ali Aquela pedrinha Aquela última ali Pou Terminou Pode ir para O ramo da construção Beleza galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer dica Pode deixar aí Nos comentários E tal Que eu vou ler E tentar Implementar o mais rápido possível Então já sabe Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilha os vídeos Que ajuda bastante Siga nosso Twitter E no Facebook também Beleza Então Valeu E nosso ataque infinito Tchau 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 Tchau